Sou Newton Buquerque, professor da Faculdade de Direitos da UFC. Estou aqui para manifestar a nossa defesa da democracia. E por que a democracia? Porque a democracia é o único regime que é compatível com direitos, com a afirmação da dignidade humana e que institui novos direitos. É na democracia que nós conquistamos a greve, o direito de greve, é na democracia que nós conquistamos a educação pública e gratuita, é na democracia que nós garantimos o direito de manifestação e também das minorias. Então é importante que nós nos mobilizemos em defesa da democracia que está sob ameaça nesse momento do país, depois da ascensão do fascista Jair Bolsonaro. É importante que nós saibamos que o fascismo é um perigo letal à classe trabalhadora. É uma forma extremamente agressiva de destruição dos nossos direitos e de destruição, inclusive, das nossas vidas físicas, da cultura, do direito e de tudo aquilo que nós conquistamos depois de muito sangue derramado por milhares de brasileiros que foram bravos democratas. Então, companheiros e companheiras, é necessário que nesse momento nós saibamos a quadra histórica grave que nós estamos enfrentando. Mas nós temos a força do nosso braço, nós temos a nossa inteligência e nós temos a determinação. E nós vamos vencer, mas precisamos ocupar as ruas e mobilizar todas as nossas energias para essa luta que começará já agora, mas que se intensificará depois da posse do governo fascista de Jair Bolsonaro.